E aí, galerinha! Acabei de chegar na vinícola Erasores, que fica no Vale de Aconcagua. Vou fazer o tour Degustação de Vinhos e mostrar tudo pra você. Então cola o olho nesse vídeo e vem, vem, vem comigo! O Vale de Aconcagua está a mais ou menos uma hora e trinta, uma hora e quarenta de carro saindo de Santiago. A vinícola Erasores, opa, sem cair, Rose, a vinícola Erasores tem duas bodegas. Essa bodega que a gente está entrando agora é a mais antiga, que é do ano de 1870. E em 2010, construíram uma bodega nova, que é o que vocês vão ver nesse vídeo, que é maravilhosa. E essa bodega aqui também, gente, é cheia de história. A gente vai começar o tour daqui a pouquinho, começando explicando pra vocês um pouco da história da família Erasores e como começou esse vinhedo aqui no Chile. A Guia fez uma pequena introdução contando um pouco da história da família Erasores, ali logo na entrada da bodega antiga e agora a gente está caminhando aqui pra bodega nova, que eles chamam de bodega ícono, que é aqui que são feitos os vinhos íconos da vinícola, os vinhos melhores e mais premiados. A gente já tinha vindo essa vinícola antes, é lindíssima e agora vocês vão poder ver como que é super moderna essa construção aqui, totalmente diferente da antiga, que é o que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aqui é a mistura do antigo com o novo, que a gente acabou de sair de uma bodega construída em 1870 e chegamos nessa que é super moderna e sustentável, construída em 2010. E quando eu viro pra cá, vocês conseguem ver o espelho d'água e aquela água descendo ali. Olha que luxo que é isso aqui, gente! Olha que coisa incrível! E a guia estava falando pra gente que o Brasil é um dos principais importadores do vinho Erasuris, por isso que agora eles já estão montando um escritório no Brasil. Quem aí já tomou um vinho Erasuris? Deixa aí nos comentários! Essa bodega nova da vinícola Erasuris foi construída em 2010, é super moderna, toda sustentável. Do lado de fora aqui tem um espelho d'água que mantém a temperatura da bodega e também ajuda na iluminação do ambiente. E essa aqui foi a primeira bodega a fazer o processo de vinificação por gravidade, a primeira da América Latina a fazer esse processo por gravidade. E a guia explicou pra gente que o Vale de Aconcágua é especial porque ele é um vale na transversal, ou seja, o que significa isso? Significa que ele está rodeado por duas cordilheiras, de um lado a cordilheira da costa, do outro a cordilheira dos Andes. E o que acontece? No inverno, muito frio, temperaturas muito baixas e no verão, temperatura muito alta. Então assim, isso faz com que essa uva seja especial e daqui podem sair vinhos maravilhosos. Aqui dá pra explicar melhor pra vocês como que é o processo de vinificação pela gravidade. Vocês podem ver que aqui em cima não tem nada, porque a uva já chega por aqui e aqui embaixo estão os barris de madeira. O que acontece? Eu estava ali na parte de cima, a uva desce naturalmente, cai aqui nessa parte de baixo e eles utilizam nitrogênio, que é o que faz essa uva romper, né? E naturalmente a parte mais densa fica embaixo e a parte líquida em cima. Por aqui tem também esses que são, aqui são feitos os vinhos ícono, como o Dom Maximiliano, cai, lascumbres. E também um vinho branco, que é um ícono deles, que é feito nesse outro recipiente de concreto. Então aqui tem inox, madeira e concreto. E os melhores vinhos são feitos aqui. A guia está me explicando o seguinte, que aqui nessa bodega, além dos vinhos Erázures, são feitos também. Os vinhos Senha e Chadwick. Chadwick também é do mesmo grupo da Erázures e foi o primeiro vinho chileno a ganhar 100 pontos. O Senha vem as uvas do vinhedo deles e também, que aqui é a Concagua, e o Chadwick vem as uvas do vinhedo do Vale de Maipo. Mas os dois são produzidos aqui. Gente, olha que coisa linda que é essa bodega. E aqui fora dá para vocês verem o espelho d'água que eu falei, né? Essa água que tem aqui, que ajuda na iluminação da bodega. É uma bodega sustentável e ajuda também a manter a temperatura ideal para os vinhos. Sem contar que é a coisa mais linda do mundo. E olha, cercado por cordilheira desse lado. E quando eu viro para o lado de cá, essa é a cordilheira da costa, cercado por cordilheira do lado de cá. Estamos na época do inverno. Isso significa que o vinhedo está dormindo, está tudo podado, para em outubro, primavera, voltar a brotar. Mesmo assim é bonito e vale a visita. Olha que coisa linda. Lá em cima tem um mirante. Não sei se a gente vai lá. Vamos tentar, que deve ser uma vista linda aqui para todo o vinhedo. Gente, olha que incrível que é essa vista. Ali é a bodega nova, onde a gente estava agora. Ali, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas tem a cordilheira com neve. E logo embaixo, a bodega antiga. E essa vista para a cordilheira o tempo todo, com vários tipos de formações. Aqui, tem uns pontiagudos. Aí vira para o lado de cá, tem uma montanha com verde, uma cor diferente no fundo. Maravilhosa essa vista. E esse céu hoje, com esse azul, está perfeito. E é aqui nessa sala que a gente vai fazer a degustação. A guia foi lá buscar os vinhos, mas já está tudo preparado aqui para a gente degustar três vinhos. Nesse tour aqui da vinícola Erázoris, a gente degusta três vinhos. O primeiro dele é um branco, um chardonnay, que esse aqui que a gente provou agora é um 2021. Maravilhoso todos, tá? Já provei todos. Esse aqui é um Malbec da linha Max. Esse aqui é um Malbec 2020. E também, o que eu mais gostei, lógico, que é um vinho Icone, que é um vinho maravilhoso, que é um 2017, que é o Dom Maximiliano, eleito por mim, o melhor vinho. E, lógico, né gente, o mais caro, porque a pessoa aqui só gosta dos vinhos caros. Então a gente já degustou esses três vinhos aqui e o melhor para mim, esse aqui com toda certeza. Mais um vídeo para mostrar as vinícolas chilenas. E essa é especial porque está no Vale de Concaga e os brasileiros sempre me perguntam por ela. Gostou desse vídeo? Te ajudou de alguma forma? Que tal você também ajudar o Nós no Chile? Deixando um like, se inscrevendo no canal, deixando um comentário também. É a forma de você ajudar esse canal a crescer. Porque eu sou Rosa Guimarães, o Flavinho que está ali por trás das câmaras. A gente te ajuda a viajar para o Chile sem perrengues. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou tomar vinho, vou tomar vinho. Tchau. Tchau.